Conversando com você, meu amigo, que é de Presidente Prudente, usa o transporte público todo dia e já sabe dos inúmeros problemas, né? Bom, vidros quebrados, portas arrancadas, acúmulo de sujeira e muito mato alto, viu? Essas são algumas das características encontradas nos quatro terminais urbanos de Prudente. Esses locais foram construídos como parte do sistema de mobilidade urbana, claro, para facilitar aí o acesso dos moradores a outras regiões da cidade. Detalhe é o seguinte, nenhum deles, ou poucos deles, foram inaugurados. Muitos continuam lá fechados e a situação está complicadíssima. Antes mesmo da inauguração, a gente fez um giro pela cidade e o J. Abreu te mostra agora tudo o que ele encontrou por aí. Olhando assim de longe, dá para ver que esse terminal de ônibus de Prudente está novinho. Tão conservado, inclusive, que nunca passou ônibus por aqui. Ele foi inaugurado em dezembro, mas nunca foi útil para passageiro nenhum. Por enquanto, só tem bastante mato. O descuido deixou crescer a vegetação. Até mesmo o que deveria ser passagem de pedestres está quase fechada. Uma porta do prédio já foi arrancada. E lá dentro está aquela sujeira. Muda a região, mas tudo se repete. Este terminal deveria servir aos moradores da zona norte da cidade. Apesar de pronto, nada de transporte coletivo circulando por aqui. Encontramos apenas restos de entulho, madeira e blocos de concreto. O prédio, que fica às margens da rodovia Raimundo Maiolini, já foi invadido. Neste cômodo, que está sem porta, tem colchão, calçados, bolsa e garrafas de bebida alcoólica. Tudo em meio a mais sujeira. O caso mais grave é no dispositivo da zona sul de Presidente Prudente. O asfalto parece que nem foi finalizado. Está cheio de falhas e com pedregulhos. A parede virou cenário de pichação. E a tinta usada ficou espalhada, marcando o chão do local. Aqui, até algumas telhas já estão quebradas, mesmo antes de entrar em operação. E mais portas foram arrancadas, danificando inclusive a parede. No banheiro, além de toda a sujeira no chão, os mictórios foram furtados. Tudo isso foi construído com dinheiro público. O investimento foi de 35 milhões de reais do PAC-2, Programa do Governo Federal para a Mobilidade Urbana. A programação previa o funcionamento de quatro terminais de ônibus. Os três que já mostramos e esse aqui na Zona Leste, o único que já está à disposição da população. Esse asfalto bonito aqui é novo. O SBT Interior já esteve aqui faz um mês e a situação era bem diferente. Uma cratera na pista dificultava o acesso dos ônibus e ainda incomodava os moradores, já que em dia de chuva virava uma grande poça de água. Não tem nem condições de entrar dentro do ônibus. Não tem condições. É coisa muito feia aqui. Um serviço mal feito desse jeito, né, é uma vergonha. Agora, os profissionais da empreiteira ainda estão trabalhando nos reparos. Porém, a melhora já foi sentida pela população. Melhorou agora? Melhorou. Mas primeiro acabou o barro, né? Tá um barreiro aí, vocês chegam, vocês vão ver? Barreiro danado agora, visto que trava, tá 70%, né? Mas ainda há problemas. Os vândalos voltaram a quebrar os vidros das janelas em dois pontos do prédio. E os passageiros continuam com reclamações. Do jeito que tem que ser, não tá, porque faltam os banheiros, né? Esses banheiros fechados, o pessoal fica aqui bastante tempo no ponto de ônibus, se não tem banheiro pra usar. Por que que faz um negócio desse aí? Não funciona, né? Só pra boniteza isso aí. Ó, dinheiro do povo. Exatamente, ó, dinheiro do povo sendo jogado aí pelo ralo. Que coisa complicada, hein? O Jota fez esse giro por toda a cidade, inclusive esse ponto aí que ele fala, esse terminal que ele mostra da Zona Leste. Na verdade é um terminal que já existia, eles deram um tapa ali, fizeram uma reforma, mas a coisa continua terrível por lá. Aí você pensa, né? Pessoal vai lá, tem que usar o transporte público da cidade. Já tem um monte de reclamação do quê? Demora, que motorista não cumpre itinerário. Isso sem falar da qualidade dos ônibus que eu falo daqui a pouco sobre isso. Aí quando chega no terminal, ou tá numa situação como essa, cheio de buraco no asfalto, ou então o terminal que sequer foi inaugurado tá caindo aos pedaços. Eu fico me perguntando, né? O que será que foi? Foi falta de planejamento que construiu o terminal, mas não tava preparado pra receber o sistema de transporte? Foi falta o quê? De acompanhamento pra verificar se tá tendo fiscalização, verificar se ali no local não tem invasão, como a gente conseguiu flagrar? Ou foi falta de qualidade? Ou seja, foi construído tudo nas coxas e agora descobriram que tá tudo desse jeito. Eu sei que não pode ter esse descaso com o dinheiro público não, viu? A gente foi atrás de respostas, a prefeitura de Prudente falou pra gente o seguinte, acredita que este não é o momento pra colocar os terminais em operação, já que a frota do novo sistema de transporte, que é o Prudente Urbano, ainda não tá completa não, viu? Ainda foi dito que a utilização desses dispositivos traria uma mudança significativa pras linhas de ônibus, o que só será possível quando o edital estiver sendo cumprido. Em questão a prazo, nem comentaram quando vão entrar em operação, né? Já em relação à manutenção dos terminais, a prefeitura falou que como os prédios não foram entregues oficialmente à população, possíveis ajustes serão de responsabilidade das construtoras que fizeram isso. Vamos ficar em cima, vamos ficar de olho, viu? Não pode deixar dinheiro público ser tão desrespeitado como tem sido aí nesse caso que nós mostramos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.